Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Bom dia, queridos, graça e paz, Deus abençoe seu coração no dia de hoje. Estamos aqui mais um dia, nessa manhã, e nós queremos orar, abençoar sua vida, e hoje nós vamos orar contra perseguições espirituais. Pastor Lobo vai nos dar uma palavra pra te ensinar a você ser blindado, a se proteger, se esconder debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso, para que você seja liberto das perseguições espirituais malignas. Olá, queridos, meu nome é Oswaldo Lobo, sou pastor da Igreja Batista de Bom Retiro em Curitiba, Paraná, e também diretor do Instituto Ezo. É um instituto que ensina a parte da libertação, da batalha espiritual e da cura da alma. Muitas pessoas me digam, pastor, ore por mim, porque eu estou sofrendo uma perseguição. Estou sendo vítima de uma perseguição de um espírito imundo, de um espírito de morte, de um espírito do lodo, de um espírito da lama, de um espírito imundo, que tenha, assim, destruído a minha família, a minha casa, a minha vida, nada na minha vida dá certo, minha vida emocional, minha vida financeira, minha vida espiritual, meu ministério, meu trabalho. Isso é uma perseguição espiritual. A perseguição espiritual é um motivo pelo qual eu escrevi um livro chamado Discernimento Espiritual, chama-se Discernimento Espiritual, mapeando fortalezas e destruindo cativeiros espirituais. Esse livro eu ensino as consequências de como o mundo espiritual nos enxerga, como o mundo espiritual é capaz de produzir sobre nós uma repetição de tragédias, de caos e de sofrimento, e eu quero ensinar você a orar a respeito disso. Quais são as razões? Esse livro ele trata sobre razões dessas tragédias pessoais que tornam as pessoas como se fossem foras da lei espiritual, que vivem à margem da alegria, a sua vida não consegue se lembrar ou ser motivada por lembranças mesmo de vitórias. São pessoas sem acesso à bênção, que vivem inseguras, se sentem abandonadas, rejeitadas, sem direção na vida, às vezes se sentem longe de Deus, perseguidos por ameaças, marcados por sinais de sofrimento. Então, eu sempre ensino que existem sinais que o mundo espiritual lança sobre a vida das pessoas e que você percebe assim que o mal está num encalço, na perseguição de suas vidas. São consequências inevitáveis, por exemplo, do castigo da desobediência. O castigo da desobediência, ele normalmente é implacável, ele é um perseguidor implacável. Existe assim uma lista de perseguições que denunciam e que você pode discernir por que o mundo espiritual está atrás da pessoa. São destruições de todo tipo, são doenças, são vidas que se tornam secas, derrotadas em batalhas pessoais, familiares, financeiras, nos negócios, nos ministérios. São doenças físicas e mentais, opressões. São pessoas que dizem, pastor, eu me sinto oprimido, eu me sinto arrasado, eu me sinto destruído, eu me sinto desqualificado. São pessoas que sofrem roubos seguidos, vivem distante das pessoas que amam, exílios. São perdas do fruto do seu trabalho, passam por dificuldades. Você fala, pastor, eu sou faminto de ser feliz, eu tenho fome de ser feliz. E aí experimento essas destruições, essas tragédias. Então nós devemos extrair o verdadeiro significado dessas perseguições e orar contra isso, pedindo um livramento legítimo do Senhor. Então é necessário você entender que essas perseguições nos atingem por trás. São em momentos que nós somos surpreendidos, que elas chegam na vida das pessoas, que vêm, através de uma operação maligna, com o poder de destruir a vida das pessoas. Existe assim um efeito, esse efeito devastador, parece que tem uma fórmula espiritual que exprime a destruição na vida delas, a ausência ou afastamento do favor de Deus. Então ela funciona como uma praga que persegue, ou que é lançada, e que é associada à vida da pessoa. Então é como se fosse um encantamento, né? Como se fosse assim, a palavra encantamento, ela é ligada à prisão espiritual, uma cerca, murada de uma prisão. Muitas pessoas, elas não entendem. Pastor, parece que eu fui capturado por uma força irresistível. É mesmo uma maldição concretizada, quando a impressão que tem é que o mal foi longe demais e não atingiu. Eu sempre falo sobre o esquema da investigação desses distúrbios. Como é que nós podemos detectar uma perseguição espiritual através de insuficiências, históricos de mortes, repetições de problemas hereditários, divisões na sua família, anormalidades de qualquer tipo ou gênero. São cadeias de prisões, comportamentos ligados a vícios repetidos. Tem gente que sofre ataques malignos frequentes, né? São quebras de laços da família. Então, tudo isso, todo esse tipo de perseguição, ela tem que ser submetida a um Deus que é muito maior do que tudo isso. Você não deve buscar um bote expiatório, uma vítima, para assumir esse prejuízo. Você tem que pegar tudo isso e levar diante de Cristo. O sangue de Cristo, Hebreus 9, 14, diz que nos purifica de toda a consciência de qualquer ato que leva a gente à perseguição e à morte. Então, você deve entender que Deus colocou sobre a nossa vida uma marca de pertencimento dele, que o mundo espiritual deve ser repreendido, deve ser anulado, toda força diabólica deve ser intimidado, o mundo espiritual deve ser afugentado. Você deve lançar uma palavra do julgamento de Deus contra o mal. As portas do inferno, elas não podem prevalecer, só que você está se encolhendo. Então, hoje eu quero ensinar você a repelir esses ataques, desmascarar toda a ação do inimigo, promover o reino de Deus sobre a sua vida, retirar qualquer consequência de pecado, anular toda a herança que é familiar. E você deve buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas, elas sejam acrescentadas na sua vida. E eu quero orar, a pastora Fabíola vai orar para você, por você primeiro, uma oração contra as suas perseguições espirituais, e depois eu vou orar em seguida, em nome de Jesus. Oi gente, um rápido intervalo, você que ainda não é membro, seja membro do canal, para nos abençoar, dá um like, compartilha, e se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com, os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área, e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero colocar a vida agora de cada pessoa diante do Senhor, pedir que o Teu Espírito Santo esteja trazendo luz, esteja se revelando. Senhor, nós cancelamos na autoridade do nome de Jesus, toda a cegueira espiritual, todo o aprisionamento, todas as razões de tragédia, tragédia pessoal, tudo que tem feito eles viverem fora da lei, fora da bênção do Senhor. Toda mentira, Pai, toda a perseguição, toda a perseguição de morte, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, liberamos uma palavra de vida sobre a vida dos Teus servos, Pai, liberamos, Pai, essas correntes que tem prendido, quebramos todo o cativeiro, tudo aquilo que tem cegado os entendimentos, tem sido impedimento, para que eles rompam, para que eles cresçam, para que eles, Senhor, tenham força de destruir todo o tipo de cativeiro, tudo aquilo que está prendendo, acorrentando, todo o mal sobre a vida deles, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu quero lançar uma palavra de cura sobre as enfermidades, que Satanás tem colocado em enfermidades, Satanás tem trazido derrotas sobre a vida deles, Pai. Doenças físicas, doenças mentais, aprisionamentos, roubo, opressão, espírito de morte, perdas, Pai, fome, tragédias sobre as suas vidas. Eu repreendo todo o mal alojado, todo o mal em nome de Jesus, Pai. E eu libero nesse dia, nessa manhã, no dia de hoje, que o Teu Espírito Santo esteja entrando e abundando poderosamente, trazendo vida e vida em liberto, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Repita comigo essa oração, diga Deus em nome de Jesus. Eu me revisto aqui, da autoridade do Cristo, que venceu a morte, e venceu todo o principado, e toda a potestade. Eu quero, em nome de Jesus, fazer cessar toda perseguição espiritual, toda forma e toda maneira com a qual o inimigo tenha alcançado a minha vida, tenha alcançado liberdade para me atacar. Eu quero desautorizar todas as razões das tragédias pessoais que têm vindo atrás de mim, que têm me perseguido, em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem sido perseguição, todo o mal que tem vindo no meu encalço, atrás de mim, eu quero destruir toda a perseguição implacável, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero denunciar, lançar a luz do Senhor, sobre todo o espírito imundo, e toda a razão de qualquer sofrimento, na minha vida, em nome de Jesus de Nazaré. Eu lanço uma palavra, uma sentença, do juízo de Deus, contra todo o mal, eu lanço uma palavra, destruindo todo o poder, de perseguição, tudo aquilo que tem me afastado da bênção do Senhor, tudo aquilo que tem sido opressão associada à minha vida. Eu quero retirar, em nome de Jesus, declarar que nenhum encantamento, nenhuma bruxaria, nenhuma feitiçaria, nenhuma palavra de maldição tem poder contra a minha vida. Tudo aquilo que tenta me capturar, que tenta me cercar, como muralhas, está destruído, em nome de Jesus. Toda a força que se autodenomina irresistível, eu cancelo agora no poder do meu Deus, no poder de Jesus Cristo, e na unção do Espírito Santo. Eu oro assim, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Eu quero abençoar seu dia, a sua vida. Não se esqueça, você que tem gostado das orações às seis da manhã, com o pastor Osvaldo Lobo, com a pastora Fabiola, nos siga aqui, se inscreva no canal Osvaldo Lobo, do YouTube. Os nossos cursos de libertação, batalha espiritual e cura da alma estão no cursos.pastorlobo.com. Tem uma novidade, que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Êxodo do Pastor Lobo, por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser. Tá bom? Deus te abençoe.